Olá, meu nome é Márcia Baraldi. Vamos supor que seja a primeira vez que você esteja fazendo quilting. Então, é uma questão de você realmente se permitir, né? De fazer tudo dentro do seu limite. Se você já tem experiência e quer só calibrar o ponto, também tá tudo certo. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Coloquei uma peça, um sanduíche aqui. E eu vou começar aqui embaixo, no centro da peça. Pra ficar bem fácil, não quero dificultar nada nesse momento. Tá? Vou puxar minha linha de baixo. E aí, eu vou usar esses quadradinhos que já estão marcados pela estampa do tecido de cortina, pra fazer um vai e volta. Esse é o melhor treino pra gente calibrar o tamanho do ponto. Porque, veja só, se você vai muito devagar com a mão... Então, eu vou te mostrar aqui o que que é o tamanho do ponto e como que você pode padronizar ele, tá? Se eu for muito devagar... Ele vai ficando pequenininho. Eu tô muito devagar com a mão e devagar com a máquina. Então, eu vou até ali naquele limite e volto. Se eu for um pouquinho mais rápido com a mão e um pouquinho mais rápido com o sanduíche... Eu já fico um pouquinho maior. Agora, o que que significa isso? Significa o seguinte... Quilt livre é isso aqui, ó. Se eu tirar as minhas duas... Pra você costurar, se você tirar as duas mãos, a máquina leva o teu tecido embora, né? Quilt livre não, ó. Ele fica batendo no mesmo lugar. Quilt livre é a liberdade de você ir pra todo lado com a sua costura. Então, pra você treinar, nada melhor do que fazer esse vai e volta, tá? E como for mais fácil pra você. Se eu for muito rápido com a mão, olha o tamanho do ponto como fica. Ele vai ficar grandão. Vou devagar com... Peraí. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, porque meu pé já tá acostumado, né? Ó. Eu vou devagar com a máquina e rápido com a mão. Olha o que acontece. Vai ficar uns pontões aqui, enormes. Se eu quero ir mais rápido, se eu for muito rápido com o pé, muito devagar com a mão, eles ficam tudo justinho. Então, você vai fazer essa almofada inteira, treinando só vai e volta. Dentro dos quadradinhos. Dentro dos quadradinhos. E você vai encontrar a sua velocidade padrão pro tamanho do teu ponto ficar bonitinho. Então, pode ver que eu tô só aqui, ó. Eu acelero e conduzo o meu tecidinho pra lá e pra lá e pra cá. Tá, cheguei aqui. Tudo pra facilitar, né? Vou virar meu sanduíche, ó. Vou vir pra cá e vou começar de novo. Você viu que aqui eu pulei um quadradinho. Não quero pular um quadradinho, tá? Vou voltar aqui. Vou fazer alternados. Vou fazer todas as listas, mas vou fazer alternado. Então, eu fiz esse, não faço esse. Não fiz esse, faço outro. É esse o meu exercício. Você vai fazer ela inteirinha e você vai ver que coisa linda que vai ficar essa almofada. Então, ó. Não se preocupe. É o seu primeiro exercício. Então, não se preocupe se não ficar muito bonito. Se os pontos não ficarem muito certinhos. É natural, tá? Eu vou fazer mais um pouco aqui no meu ritmo pra você ver. E aí, a gente vai voltar a conversar. Vou passar rapidinho, porque você já viu qual que é o movimento. Só pra você ver como que vai ficar a peça mesmo. Cheguei aqui no final da minha fileirinha. De novo, ó. Paro aqui. Agora, esse não tem, esse tem. Então, eu vou fazer tudo quadrado alternado. E você viu que eu subi quiltando e agora eu tô descendo quiltando? Isso é um exercício pra quem já tem o domínio do quilting, viu? É bem interessante. Porque algumas pessoas preferem quiltar indo pra trás da máquina e outras pra cá. A vantagem de você ver o quilting daqui pra cá é que você vê pra onde você tá vindo. Então, em alguns casos, é mais fácil você quiltar dessa maneira, tá? Interessante você respeitar a sua forma de aprendizagem. O jeito que é mais fácil pra você. Então, vamos lá. Você viu até aquela erradinha ali, ó. Passei por cima e tá tudo bem. Você vai ver que no final vai ficar legal. Passei por cima e tá tudo bem. Passei por cima e tá tudo bem. E aqui, pontos grandes, encavalados, os biquinhos, às vezes, passada uma por cima da outra. Mas, mesmo assim, o resultado final ficou muito legal. Eu realmente gostei. E tanto desse lado, quanto desse lado. Olha só. Então, esse é um exercício pra você se sentir capaz. Só pra você ver que você realmente pode e que vai sair, né, por mais dificuldade que você tenha, o seu trabalho vai ficar legal. Essas listinhas acetinadas, pra mim, é o máximo. Eu adoro esse tipo de tecido. E aí, gostou do resultado?